E no outro dia também, Beto, o cara falou assim, que ele vem aqui, ah Beto, vai aí também, falei, ah rapaz, vem aqui direto, pô, eu quero ir aí um dia que ele te viaja, pô, mas eu quero não vir aqui. Não me abre rala. Né Beto? Ah, tá filmando. Tá filmando. Aí ó, trato do TRB no hospital, um abraço aí Sérginho, pra galera aí. Um abraço aí galera aí. Opa. Ah é? Ele é parceirão. É Berimbrau não, é Berimbrau não, é Berimbau. Ó galera, vai ter aniversário lá, vai ter aniversário do terceiro ano do Berimbau, viu? Eu vou falar a data aí, todo mundo presta atenção aí. Aí ó, dando trato. Um abraço Reninho pro povo aí. É galera, um abraço aí. Ele que faz as correias galera aí, ó. E ele que toma conta dos meninos. E aí Beto, e aí Beto vim. E aí. Alô Brasil, tchau. Alô Brasil, tchau. É igual pai dele, né Beto? Gente é igual, né Beto? É. E aí Beto, qual que, Beto? Isso aí? Hã? É tal qual que?